E aí E aí E aí Tá capotado Pau 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 Como é que é o nome? Não tem nome ainda Tô pensando ainda Chegou hoje Chegou hoje Já tá perguntando Já tá perguntando É o tio Pode mostrar Pode mostrar Pode pode Mostra o dog aí Pra galera Dog novo Chegou hoje Olha lá Primeira mão Olha aí Que fofinho Que fofinho Muito lindo Qual que é o nome? Batiza ele agora, NJ, vai. Que fera, velho. Tô em dúvida em dois. Tô em dúvida em dois. Qual que é as dúvidas? Valete, Valete ou Batman? Ou Cintio. Ou Cintio. Cintio. Não tem muita cara de Batman, não. Larissa ou Cintio? Larissa que eu sou um... Valete é legal. Valete é legal. Valete é legal. Valete, Valete. Outro é o rei, o rei Valete. Ah, rei é. O rei Valete, é a banca mundial, o rei Valete. Aí, eu tô vendo. Rei Valete aí, pronto. Esse é o Valete. Valete, Valete. Legal, velho. É que o outro é maior, mas... Batiza dois? Amém. Batiza ele aí. Vou pegar o outro. Pega o outro aí, Jatapim. Pega o sobrenome dele de ouros. Valete de ouros. O chefe tá querendo... Tá todo mundo aqui falando arte, né? O cachorro do arte, olha. É, o cachorro... Arte é bom também. Arte é legal. É team, mano. Caralho. Comportado. Galera, é maior, né, velho? Isso é igualzinho, né? Dá. Rei e Valete é legal, porque os dois é igualzinho, né? Esse é o rei e esse é o Valete. Vai formar sequência, né, velho? Valete, dama, rei, ar. Já tenho já o pôquer. Maiorzinho é lhama. Pôquer, flush. Toda sequência. Toda sequência. Caralho. Agora esse aí é o... Peraí. Aí tá, tá. Tem ali a dama. A dama. E tem o JP, a lhama. A lhama JP. Rapaziada, já viu uma lhama ao vivo? Descarga da Cíntia, velho. No meio do bagulho. Quase. Ela saiu no meio do bagulho, mó descargão, velho. Eu fui com o fone, velho. Não tinha esquecido. E foi dupla, tá ligado? Foi dupla, que a primeira não pegou. Todo mundo faz, todo mundo faz. A primeira não pegou. A primeira não pegou. Foi a descarga 2, foi a 2. Não pegou 2. Caixa cheia, caixa d'água cheia. Chegou aquele nível que ela já nem muta o microfone quando vai cagar. Mas assim, é melhor fazer merda fora do que dentro, né, Cíntia? E foram logo duas pra tancar mesmo, velho. Difícil de descer, pô. E aí, vamos mais uma? Vamos mais uma? Bora. Você é no time do Gal, então, é isso. Bora, eu vou no time do Gal. Ou vocês querem a rivalidade ainda pra essa facada? Gal que manda, Gal que escolhe, Gal que escolhe. Nossa, e agora, hein? TV, legal. Gal, escolhe. Então, vamos junto, Gal. Vai, e agora, né? Vamos o quê? Vamos junto, então. Vamos junto, vamos junto. Vamos junto, vamos junto. O Ney e o Gal pra um lado, eu e o Goni pro outro. Vambora. Você falou que ele tá, cara. Você falou que sai, vai ter que sair. Vai, gente, pera. Vai, gente, pera. Vai, gente, pera. Dá banho no peixe. Bora, vai. Chegou meu cachorro aqui também. Não, mas ó, tem que ser o NJ e o Gal com os mula, pô. Se não, não dá. Não, NJ, Gal, Agnello e Goni do outro lado. É, tem que ser a base, é a base. É, não, sim. Eu já tava com as mula, né? Mula, senhor? Não, mano, ó, é fácil isso. É a cara e Gal, Agnello e Goni. Aí, Cintilala, uma pra cada lado. E a cara e Gal, calma. Agnello ficou... Magrinho, você que quer escolher, Magrinho, logo você... É o NJ, Gal e Agnello e Goni. Deixa ele só, deixa ele só. Não, foi isso que eu falei. Parece, ó, deixa o NJ e o Goni montarem o time, pronto. É. Isso, isso, vai. Como é que é? Você e o Goni, você e o Goni, vai. Você e o outro Goni, pronto. Para o ímpar. Não, já começa com o Agnello e com o Gal. Não, tem que ser Goni e Gal. Tu e Gal e Goni e Agnello. Tem que dar Goni. Ah, escolhe os outros setados. Os outros que... Caralho, pô, seu rabinho. Não terminei, você completou. O JTP consegue jogar no meu ou é... O que que foi? O JTP consegue jogar no meu ou tá do lado? Você vai jogar. Ah, não. Consigo, eu consigo. Ah. É, é melhor pra falar. Faz um time equilibrado, Goni. Faz aí, Goni. Eu vou escutar. Faz eu, eu, Gal. Akari. JP, Akari e Mago. Akari. Isso, isso. JP e Mago. Isso, tá bom. Boa. Aí vocês viram as duas mulinhas aí do chat pra vocês. Seu. Oi. O que você tá fazendo? Dá aquele spray que a gente fez. O que você tá fazendo? Dá aquele spray que a gente fez. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Botei na camisa e saiu. Magri e Akari. Não, eu senti a confiança que o Goni. Esquece, né? O Magri e Akari é dupla. O Goni me escondeu. O Magri, ele tava te chamando do vilão dele, viu? O Magri. Ele tava, mano. Eu não entendi por quê. Porque ele morria e o Gal vinha na retaguarda. Ele me chamou. Ele falou, vem comigo. Se o Gal for falar, ele não vai te dizer isso, não. É, tava duro mesmo, viu? Então vai, vambora, então. O Goni me escolheu pro time dele. Senti confiança. Vamo. Que isso, pira. Eu tenho que time, só pra eu saber. É a Piracal? É a Piracal. O que é isso? Não vai jogar, Gui? Não vai jogar mais nada, Gui. Não. Não. Quer jogar no lugar, Gui? Pode jogar. Quer jogar, Gui? Não. Muito forte, Gui. Fica forte. Não, pô. Muito forte. Muito forte. Muito forte. Esse piraget é doido. Caralho, sim. Não, chama aí. Chama aí. Deixa um cagão pra 20 mil pessoas, é isso? Não tô acreditando aí. Não achei que ia zoeiro. Foi agora, bebê? É, né? Eles vão pro outro quadro nosso. Esse teclado tá muito ruim, não. Sossega, JP. Sossega, JP. Então vai, bora aí, bora aí. Chama aí. Não fizeram? O NJ tá fazendo o time dele, o NJ tá fazendo o time dele, o resto da gol. O resto da gol, o resto da gol. Enfim, eu vou chamar aqui, eu vou chamar aqui. Aceita aí, Gal. O NJ tá te chamando, aceita aí, ó. Gal. Aceitei. Quem que é? A Kari, né? Tem que parar de dar a gol lá, Kari. E o outro é o... Magro, Magro, Magro. Magro, velho. Magro, velho. A Kari tá dando gol lá. Para de dar gol, Magrinho. Para de dar gol, Kari. Não dá gol, Kari. Tem água aí? O nosso Tricas ganhou hoje, mas não é o meu Tricas, é o seu, né? O Pikachu, você vai começar, você vai... Não, calma, não falei nada. Calma, 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 calma. Ai, ai, ai. Vai ser duro. É, também eu acho, Goni, também acho. Muita mais você, que você é acostumado a jogar só num time, paneleiro. O outro time já tá em crise. Gente, vamos mudar o discórdia aí. Nasceu rachado. Ó, tá aí o Neymar. Deu ruim aqui, né? Ué. Não, calma, calma. Já tão brigando, pô. Quando começa assim, mano? Que o Goni já começa a irritar a gente no início. Mas assim, Tic, já é o banheiro, já. Fala aí, Pira. Deixa a nuke pra nós, Agnello. Confia. Nuke? Tá faltando o Neymar, tá faltando? A Agnello meteu o Oclean, fala dele. Tá com o Oclean o Gamer, né, Agnello? Tá, tá. Oclean, o Oclean, a gente, luz, azul. O que ficou mutado? O que tá mutado, Gui? É, meu time, me ajuda. Vamos remover a senha. Tô aqui, tô aqui. Fala. Quer jogar, Agnello? Pode jogar, pô. Agora o nosso subjetivo já não tá abrindo o anti-cheat. O nosso subjetivo é matar o Agnello na frente. Eu acho que eles nem pedem. Vamos jogar Mirege, Mirege. Mirege, Mirege. Mirege, Mirege. Mirege, Nunk. Mirege, Nunk. Mirege em vertigo. Mirege em vertigo. Você pode jogar sangue, anti-cheat. Deixa a nuke, deixa a nuke pra nós, então. Deixa a nuke pra nós. Pô, que atenção? Já falou duas vezes. Que nuke, ô, Piraju. Que nuke, mano. Que nuke, mano. É só fazer 2-0 aqui. Bota, bota a trem, bota a trem, então. Mirege em vertigo e trem. É trem, Gal. Não, trem e o Gal é muito forte. Não, pode deixar a trem. Mas a gente vai deixar ele na arca. Mas vocês têm a Cintia, pô. Que loucura. Eu sou muito boa na Trem, velho. É verdade. Deixa a trem pra nós. O Gaulês joga bem? Pô, eu vou saber. Eu entendi, tá certo. Tinha que saber. Perguntou. Vai, Agnello, para de falar aí. Cancela o mapa logo aí. Vai, Agnello. Nove horas, TNPA, Agnello. Vai, Mag, tira inferno que eu fui. Já tirei, já tá aí. Vai, mirege em vertigo. Tirei em três generais, Agnello. E aí, Guilherme. O que é? Vai transmitir as... Três, 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 cento e nove. As nove. O Neymar tá doidão aqui. Tá doidão, Neymar. Eu vou escolher... Trem, 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 pra garantir. Muto o Gui, muto o Gui. Cadê, cadê? Bora. O que eu fiz, ô, idiota? Tô mutado. Pera aí. Três, dois, três, 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 cento e nove. JP, JP, peguei. Pronto, tamo lá. Foi lançado o destino. Bora. Já separa aí, já, o Goni. Vai sim, ó. Boa sorte, Goni. Saudade. Valeu, Goni. Valeu. Tava putinho com nós? Bom jogo aí, bom jogo, Goni. Valeu. Agora o nosso objetivo é matar na faca aquele Bater do Agnella, hein? Isso. Vamos pegar ele. Vamos pegar o Agnella. Vamos ver. Agora você vai ter que me carregar, hein, Gal. Não, agora, pô, seu mapa. A gente vai comigo, a gente vai comigo. 2.5. 2.5 eu garanto. Beleza. Acho que se trocar a resolução, muda isso daqui. Deu acontecer um problema, que tinha que matar, eu já matei. Acabou, acho. Temos o Akari. Akari sem lag, esquece. Esquece. Uhum. Motivado. Pô, se não tá jogando mal, Akari. Você só tá com a autoestima baixa. Galvez é muito falso, cara. É porque o Akari, ele já fica nesse pensamento. Eu vou jogar mal, eu tô mal, eu vou jogar mal. E aí, a autoestima, velho. Ah, querendo baixar as expectativas, cara. Não, você tem que falar, pô, eu vou jogar pra caralho. Isso é verdade, isso é verdade, Akari. Falta um empurrãozinho. Ué. Estavas na beira do precipício. Ai, ai, ai. Bora, bora. Mirage é meu pior mapa. Mas eu vi ontem que o mapa de vocês é Mirage. Voltei. É, a gente joga bastante, não, isso aqui. Mas deixa comigo, deixa comigo. Isso aqui, tamo lá. Tu gosta de jogar onde, Jogão? Eu, de CT, tanto faz. Meio ou A, eu só não gosto muito de B. Tá muito claro. Vila, B é a minha especialidade. Aí. Peguei um aqui. Peguei outro. Beleza. Tem mais dois minhas. Tem mais dois minhas. Sério facada. Sério facada. Sério facada, deu nice. Magret, switch, por favor. Vamos de CT? Vamos? Vamos de CT. Switch. Vamos de CT. Você fica onde é meio? Você fica onde é meio? Eu jogo. Eu jogo meio. Fechou. Jogo meio, jogou meio. Jogo meio. Quem jogou meio? Magrinho? Eu, Magrinho. Se eles descobrirem vai dar só na tabelinha. Só na tabelinha. Dá pra colocar o nome quando morrer ali? Não, eu venho. Só na tabelinha. Quer olhar o que? Quer olhar o que? É o Olho Caverna. Tá. Mais perto do Ney, né? Tá escutando nada B, Akane. Eles vão saber que eu tô na B. Mas depois eu vou usar o cabecinha, ele fica aqui. Tá. Eles vão fazer contato B, tá? É, eu também acho. É, tem nada pra lá. B, 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 B. Contato B, Contato B, Contato B. Contato B, Contato B. Eu tô dando a volta por trás já, hein? Ai, que merda. Tem L avançado já. Acharam. Descobriram de primeira. Acharam a mula. L, L, L. Tô com medo do L. Tem um L e Forrest. Forrest e, se não me engano, o Van. Ah, tem outro. Um L. L e Forrest dá. Tá. Que mentira. Nossa. Correndo. A gente precisa botar aí pro Agnella Baker. A gente precisa botar aí pro Agnella Baker. Eita. Nossa. Batinho. Batinho. Morrer pro Agnella aqui. Aparentemente pior que morrer na faca, velho pessoal. Vou ficar só zoando. Tem tempo pra ganhar nossa história. O que é essa caverna aí? Tem uma pistolinha. Tem alguém esperando aqui, eu acho. A gente já sabe, né? Ah, onde? Palácio? Beleza. Palácio chegou boa. Tem colete aí, tem colete aí? Tem meio, tem meio. Entrou dois, liga. Dois, liga. Entrou já pra... Relaxa, relaxa. Tem mais um. Entrou, já não, já não. Entrou, já não. Entrou, já não. Laranja. Tô à direita, tô à direita. Tô à direita. Tô à direita. Tá. Tem um jungle, tá? Tem um jungle, tá? Tem aqui dois pelo menos. Ué. Não, eu não quero pegar. Vamos ver, Karen. Vamos ver, Karen. Que loucura, 360. Uma bala. Acariiii. Minha eagle tá quebrada. Karen, tu tá sem lag, Acari. Você acha que isso muda alguma coisa no Yola, Karen? Tá com outro lag. Um lag pior. Vambora, vambora, vambora. Vambora. Fica quieto. Eu vou escaltar. Escaltar, galera. Escaltar, galera. Caramba, velho. 93, 2x. Nossa, eu acho que a gente vai mudar um pouco da B, do nosso defensivo aqui. Pô, se que... Se quiser ir lá, JP, eu fico aqui. Dá pra ficar meio soft, né? Tem, galera. Escutei pula. Escutei pula aqui. Vai smocar, Karen. Só pra retardar eles um pouquinho. Tem aqui, tá? Palácio tem. Pode entrar. Pode entrar. Liga aí. Pode entrar. Liga aí. Tem cadeira. Tem. Paguei meio. Fogo. Mais um, mais um, mais um. Agnello tá meado na cadeira. Beleza. Outro que suei morreu. Boa. Boa, minha. Mas é duro, rapaziada. Beleza. Ótimo. Boa. Parece que eu tô ousado. Mas é duro, rapaziada. A gente precisa de drop aí? Ai, não. Viu. Ó, uma casinha. Qualquer coisa depois eu viro pra lá. Eu ia fazer o do jogo demais. Eu ia fazer. Mas eu fiquei com vergonha, né? O jogo demais, Nate. Não, não. Eu acho que agora você tá mal. Tem up em meio. Tem up em meio, tá? Tem caverna. Tem up em meio, mano. Tira a cara do meio, tá? Tô dando passagem do velho. Fazer fogo lá dentro. Fazer fogo lá dentro. Vai fechar. Dois cavernas. Dois cavernas. Ah, muito duro. Parei, parei. Parei de avançar. Parei. Vou ficar lá atrás. Tem um meio, tá? Alpe. Meio Alpe. Cuidado aí. Tá miado? Tá miado. Tá morto lá. Parei de avançar. Ai, palaço, 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 palaço. É duro. Vocês vão falar que pinou, ó. Mas é como se eu tivesse com muito loss, velho. Aí eu... Ah, que isso. Tira junto. O tiro... O tiro não registra, velho. Tira, infelizmente, o tiro não... Olha só, ele tá... Ninguém acredita em nós. Passou bombi. Dois bombi. Dentro do bombi. Passa no tio, passa no tio, mano. Passa no tio, mano. Passa no tio. Boa. Liga, 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 liga. Liga, certo? É... Ah... Se ele tem perna, né? Não, não. Beleza. Tá plantado aí escondido. Deve tá... Deve tá caixa de fogo, tá? Ó, tem um kit lá da frente. Boa. Tô vivo aí, né? E quando tu ia ali no ociente, ali naquela janelinha ali, dava nós. Mas agora a gente tá jogando junto, eu já esqueci isso. Boa. Ai, caralho. Não, deixa comigo, deixa comigo. Para de ficar pulando aí, tá? Não fica pulando muito aí, não. Ai. Vai, vai, amigo. Já caiu já, cara. Tem mais, tem mais, tá? Não caiu ninguém, não caiu ninguém. Ok, não caiu. Tá, eu estou aqui, então. California. O que eu vi aqui é o que eu vi aqui? É só esse, acho que não tem, acho que não tem É T17, 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 é T17... Já tá na base, eu nem que nós acima Tá alguém... Aí meio 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 Aí saiu do Campanária Vai separar eu acho Boa Larga tudo não, larga tudo não Não viajei Vai ser, quebramos. Não, não. Comprei. Comprei, comprei. É esforçado. Vamo pra lá, se pegar ela lá. Bora, bora. Eu vou junto sim. Como é que eu faço? Vou fazer fogo com a vela. O moleque faz a jogada do... Ah, ninguém meia até agora. Eu tô rato. Peguei. Tem B, tem B, eu tô indo rato, tá? Tem AWP Cavena também, então. Eu vou recuar, tá? Porque ela vai falar que a gente avançou dois aqui. Vai no Chimago, vai no Chimago. Tem entrado bem, entrado bem, tá? Não, eu acho que é só o Goni, cara. Ah, foi. Não, não. Nossa, aqui. Tem um pro L. Ai, Mago. Arminha, tá pra esquerda, Mago. Tô esquerda, tô esquerda. Tem um nas tuas costas, tem um nas tuas costas. Tem? Tem, tem, tem. Dois, 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 dois. Tão na van. Tão na van. Tem jogo, Gal. Tem um em cima, tem um em cima, Ivan. Ai, 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 vou bom. Tem um em cima, tem um em cima, tá? Aí eu pirajou. Boa, Gal. Boa, Gal. Jogou muito. Boa, Gal. Bom eco. Bom forçado, né? Não, tiramos tudo. Eu dropo uma... Deixa eu ver. Eu consigo forçar aqui. Eu dropo essa K. Não, eu não consigo forçar, não. Na verdade, dá pra fazer um eco, né? Não? Faz eco, faz eco. Dá pra você sair bem, Gal, Gal. Foi esse? Foi esse? Foi esse? Deixa eu pegar ela na KSK. Ah, é, cara. Eu já tapei aqui na nossa. Ah, não, porque... Ah, força. Boa. Tem B. Eu vou virar. Eu vou meio só. Aqui, aqui tá clear. Se quiser continuar aí. Tem um B. Vem pra cá, Magro. Nada meio. Nada aqui na A também. A Lala sempre tá atrasado com a V, né? Tá legal. Não tô aqui, vou matar. Ou não? Não. Um só, Palácio. É B, é B, é B. É aqui, é aqui, é aqui. Tá plantando pra liga, tá plantando pra liga. Nossa, tá quase matei, velho. Tem aí, tem aí, tem aí, não liguei. Duríssimo. Não devo ter tirado nem 60, velho. Nossa. Acavilão, né? Acavilão. Que isso? Nossa, tirei 92. Pecado. A Lala sempre vai entrar a caverna atrasado. O Name. Ai, comprei errado. Eu ia te dar uma W, mas... Não, não, não. Relaxa, relaxa. Tá. Vou deixar o... Magrinha, ele não vai entrar mais, Magrinha. Não tem como. Esquece. Eles já entraram? Nunca. Não posso não. B tá fechado então. Esquece. Eles começaram a evitar a B. Você percebeu, né? Nossa. É o lag aqui, viu? Tem passinho aqui em cima. Não, é Goni meio. Goni meio, Goni meio, Goni meio. Ganelão. Ó. Caverna Clear. O Goni voltou. Voltou, voltou pra televisão. Tem pra B. Palácio eu não vi, tá? Barulho B, cara. Gostei da tua posição, viu? Ó, tem pra Rocha, W. Alp meio. Tá miado ele. Vai tentando atrasar eles, que eu tô com base TR já. Tá, eu vou tentar strafar aqui. Ah, indo B. Quem é, cara? É pra você. O AW indo B. É, carizeira. Lá, lá, costa. Lá, lá, costa. Lá, costa. Costa LB. Mercado já. Ai. Pegou de cima. Lá não tava mercado. Não pegou não. Que doideira. Ué, 2x1, né? Dá. Tom, toma. Ó, esse pior que dá pra viver. Ai, caralho. E aí, é. O primeiro instinto sempre é o melhor. Équinho, équinho. Olha. Quer ruxar a caverna, todo mundo, não? Eu vou ruxar caminho de rata aqui. Mas se quiser ruxar a caverna que eu tô com respeito. Eu vou jogar uma explosiva, olha lá, beleza. Vem comigo, cara, que a gente junta embaçado. É embaçado, cara. Esse aqui eu podia notar, ó. Nada, ó. Nada caminho de rato. Ó, tem palácio, tem palácio, tem palácio. Tem palácio, tem palácio. Peguei o da B. Mais um, mais um. Caminho de rato. Tá parado com a C4B, tá? Ah, é. Tá tirando em mim, tá tirando em mim. Aí, magrim. Tá, a C4 tá na TV ali. É, tem cara aí. Ah, agora fodeu. Se vocês conseguirem girar a B, porque a C4 tava indo pra lá e não tem como voltar. Ah, já tá lá. Fala palácio. Abriu palácio. Caiu palácio. Tá onde? Toma. Ponto B. Não, só caiu errada nada, cara. Tem calceta. Tem calceta. Guarda isso aí, cara. Puríssimo. Esquerda. Deixa eu pensar, velho. Alguém quer sacar? Quer ir, NJ? Drop up, drop up pra mim, drop up pra mim. Tá 7x2, bora. Eu vou te gravar. Craverna nada, tá? Palácio eu não sei. Tá, um caverna. Tem um meio, tem um meio, tem um meio, tá? Parei, parei. Pessoal, 10 de vida. Entrou ligando, entrou ligando já. Nossa. Parei. Acabei de parar. Ah, entra a janela. Vamos ver. Mandei o L, mano. Vou dar os setups. Vamo pensar. Não, tá trolando. A gente tem que bater meio, mano. Podemos. Aí, aí, cabecinha, cabecinha. Eu confio. Vai pegar aí, Magrinha. Não, Magrinha tá no palácio. Tá todo mundo me vendo, né? Desgraça. Parecia que tava em cima a mira, mas não tava. O Boni vai jogar rápido meio. Quer bater meio? Vamo bater meio. Um. Beleza, né? Boa. Mangueita à direita. Tomou bastante dano. Só tinha ela. Beleza. Tem um B. Parei, parei. Não, então. Carizeira. Tem mais um B. Plantando B. Morto. Plantou, mas tá morto. Só clica no defuso. Tá atrasada, mano. Vai tá tapete, tá? Tá tapete. Morto. Beleza. Tamo no jogo. Oito e set, a gente tá muito no jogo. Sim, sim, sim. Mago, a cara no teu pé. A cara no teu pé. A cara no teu pé, é só apertar aí. Esculpei, esculpei. Esculpei, esculpei. Tô pegando. É na fumaça, tô falando perto aí. É, aperta aí, cara. Ó lá, ó lá. Tô com o fio no meu clima. Peguei, peguei. Peguei, porque eu manjo de fumaça, velho. Pô, não faz mais isso. Ei, 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 ei. Ai, não comprei, não comprei, não comprei, não comprei. Eu não comprei. Ó, cara, bate, bate L lá, cara. Bate L também, ó. E o Galvão bater meio aqui. Tem uma... Ai, não entendo. Pode ligar aqui, ó. Segura aqui. Ah, cara, ele comprou a moletov agora. Ó, eu vou olhar caminho de rato, Ney. Suas costas aqui. Ah. Pra você ficar aí. Nossa, gola em palácio. Só uma bala. Voltei lá. Me é meu, mano. Me é meu, me é meu. Olha, você tá vindo B. Vem Bang. Ah, já entrou, já entrou A. Nossa. Ah, o Piraju me matou. Aí é pra se queimar. Nossa. Entrando B. Voltou. Voltou. Voltou pra A. O da B voltou A. Eles vão passar caminho de rato aí, talvez, Ney. Mais um, Akário. Se esconde. Tem um van. Um van com Akário. Ah, um C4B. Carajo. O que tava voltando. O som laga também? Acho que laga, né? A loucura esse negócio de lag. Ó lá. Ué. Ué. Caraca. Nossa, ele tá fudido. Nossa. Tá muito. Tá muito fudido. Nem imagina o problema que ele se viu. Sabia que ele tava ali já. Nossa. Alguém quer help? Nossa. Não, não, não. Pode ir, pode ir, pode ir. Vamos lá. Vamos lá. A. Quero aí. Fiquei rato. Tem balaço. Bangar pra voltar meio, tá? Tem cozinho aqui, eu tô escutando. Tem meio, tem meio. Caralho. Agnello sozinho lá. Caralho, Agnello. Dá smoke ainda, bicho. Agnello, não. Tá duro. Agnello, tá muito escondido, velho. Não tá conseguindo ver nada. Tem um na cozinha aqui ainda. Ah, fodeu. Ai, é foda. Caralho, olha lá. Ó, com a casinha aqui, o Goine. Merda. Que tal? O Demirage, feio. O Demirage. Ai, vou fazer o quê? Agora o Agnello tá jogando lá, cara. E cê vê, né? Eu confio, eu confio. O cara tá dando a vida ali, velho. Ele é o Goine. Contra você é um leão, né, Gol? É, brincadeira, velho. Porra, que no meu time é um palhaço. Eu acho que é em baixo. Vindo da B aí. Vai subir a sua esquerda. Caralho Pô, o mais recuado Olha aí o Agnello Agnello, leão Você viu os dois, vieram com a certeza Da maldade Pô, eu tava numa smoke Da ligação ali Que suave, velho Pô, o mais safe que aqui E aí, time, vambora, porra Vamos, tá difícil, viu, velho A gente acaba de mexer A cachorro Ainda, mas vai encaixar Vai, pô Tem três mapas Pode ter meio rápido, tá? Vai passar meio rápido, legal Passou, já o Agnello Passou, passou ele Passou Ah, Agnello, vai se ferrar Olá, tá vendo? Boa Tem up e meio, tem up e meio, Mago Tem up e meio, Mago Nossa, eu tô vendo essa dificuldade Que eu fiquei pra pegar essa escada Na escada Tem up e meio, tem up e meio, up e meio É ultimate Caralho, que spray foi? E o lag machuca, velho Não vou chegar, eu acho Eu dropo, eu dropo uma Vou dropar uma e meio 4 aqui Esse jeito de drop Pode pegar Não, não, pode ir, 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 pode ir Tô escutando o B Tem meia, tem um meia Tô escutando o B, Akari Boa Akari, porra Tem meia, o Molotovar meia Ó, o Akari avançou B, a bomba tá lá Dois B, dois tapetes, dois tapetes Pula o janelão Peguei ela lá Eu escutei o janelão Bang B, bang B Peguei Peguei Boa Não deram, mandei Pode ter voltado a B, né É, sim, tá desmocado lá, não tô vendo Eu tô errado Eu voltei pra A, tá Acho que tá aí, Jota B Tá aqui, tá aqui Um bem meado e o outro vivo Um Forest Tripla, tripla Forest 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 Van Van, 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 Van 100% Beleza Nem existe tripla É, eu só falei Só repetir Eu falei Ah, vai que pra vocês tem, né Caralho, sei lá da onde veio essa tripla E aí, JP, precisamos de você, hein, JP Bora, bora, bora Joga todo dia, pô, que é isso Do outro lado é um Caralho, quem é esse aí que tá matando cinco? JP Bora, galera, vai NJ, criativo Fala Criativo? É, se ele for falar vai ser a mesma Sei lá, mano Vamos Vamos ver contato, vai então Vamos, vamos embora, vai Vamos abrir, 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 geral Ah Esmal carinho, hein Eu vou gravar na frente que eu sou a isca Ah, velho Tá na esquerda de janela Nossa, que não é um preju, passa ela aqui atrás Caixa de fogo tem? Eu amei, eu amei Caixa de fogo tem? Ah, beleza Ah, e um lá no Forest, lá atrás Ai Meia, a gente foi da USP, né Que? Da USP, a gente tomou em vantagem de longe Ah, que acabou, velho Esmalcar de um lado, né, a gente tomou tiro de muito lado Vamos um requinho próximo, a gente Uhum Vamos tropegar esse palácio aí Eu vou, eu vou na frente, eu vou na frente Vou colocar CT aqui Fogo Tem caixa de fogo Caixa de fogo Calma ele, calma ele Beleza, plantou Mais um base Tem cabecinha, cabecinha Ai, também dá liga Ai, que dica, velho Tá bom Meu lag é duro, velho Tá lastrando, eu não tô lastrando Eu tô com 100 e caralhado 160 de lag, velho É duro Agora deve jogar B, liga Piraju é A, com certeza Lala é B Bora, cara E onde você quer ir Que eu vou te tradando, hein Era E A, vambora Beleza Vou no palácio, tá Vou colocar então Vou colocar aqui Vou pegar a bomba atrás de vocês, hein Vou deixar mais um smoke aqui Vou colocar o palácio Ó, cara Vou fazer uma flash por cima pra tu Espera, espera Espera só Nossa, você entrou Tem uma molotov aqui Calma Fica aí Tem liga avançada Bora Peguei L Beleza Tem cabecinha Tem cabecinha Tem cabecinha Tem cabecinha Meada Tem cabecinha Meada Ó, peguei a C4 Pra base é nossa, né É isso? Tava na cabecinha, tá Tá, ó Dá cover pra base Eu vou ficar escondido aqui com você Aí você joga Fica aí, fica aí Fica aí, ó Boa Tão vindo Tá vindo do CT, JP Tá vindo do CT, JP Boa Boa Bora, 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 bora Ah, Bater, safado Feia perder, não é isso, velho? Feia perder Acário, botei a madeira atrás de tu aí, Acário Ô, Magro, vem comigo aqui, Magro Vem comigo aqui Bangar aqui Bangar por cima aqui Vou picar Bunga, deixa a mão no chão Tudo aqui, tudo aqui, tudo aí, tudo aí, tudo aí, tudo aí, tudo aí, tudo aí, tudo, tudo Nossa, foi mal, Carizeira Tem, tem paria, tem paria Deve ter areia, deve ter areia, malotava a areia Nem tão malotava a areia Não foi boa, não foi boa Não foi boa, mas já smokei ele lá Agora sim Não é der de vida, der de vida na cabecinha Cabecinha, 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 cabecinha Mais um, não, 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 é só isso, é, CT Joga junto, joga junto, joga junto, JP, joga junto, JP Não, não, plantei aqui pro... Ué, velho, sprayzão da porra, mas não foi, velho Pode ser palácio, posso, sabe? Não, não é palácio Vai, 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 mano É o CS meio, tem o CS... Depois pega, depois pega, depois pega, depois pega O CS2, esse é o CS meio, velho Liga, 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 eu acho O CS, um terço Cabecinha, cabecinha Beleza Pega, 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 caverna Só um terço da informação que eu atiro, vai, velho De fazer o que, velho Caralho, deu 27, eu dei 27 Tá maluco, velho, vou jogar de SMG Quer drop, Mago? Quero Essa é a da virada, essa foi a da virada Eles nem imaginam, mas foi Também acho Eu vou jogar a Rafa aqui atrás Vou fazer a flecha aí pra tua, cara Ó, vou abrir aqui a cara Peguei Tá com, velho Tá com, velho, eu plantei Cabecinha, acho, aí embaixo Ó, meu peranda aqui É no bombe Que loucura Bom, bom, bom Peguei jungle Tem mais um jungle Tem mais um jungle de alp Mago, tem dentro do bombe Dentro do bombe Vou deixar em choque Não, o jump tá de alp Vou deixar em choque, mano, não tá fudido Dentro do bombe, dentro do bombe Passou, passou Tem um Beleza, né? Boa Liga, 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 liga Cabecinha, cabecinha Aí teve calma, hein? Aí teve calma aí, ó Boa, boa, boa Tem de nada, mas ganhou Agora eles cavaram Agora vão virar Caralho, eu vi, eu vi Você viu, ele me matou na fac Não fez nada, né? Não, atirei muito E ele me matou ainda Tá jogando pro público É, entretenimento Vou ver aqui, hein? Eu vou Peraí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá, tá, tá Tá funcionando Tá doce Ó, vou fazer duas flash aqui, hein? Fiz a primeira, vou fazer a segunda Pra vir no janelão Passou, passou o janelão Pôs o molotovar Que isso, magro Tá Era pra molotovar a areia Ai, no meio do bombe Peguei dentro do bombe Matei a W Pegamos no posição J CT tem um Depende Não, não Não, tem não, tem não É costas, hein? Cuidado Posso, posso Caverna, caverna É o Agnello O molotov É, jogou uma explosiva lá Tá morto Pô, recuo, recuo, recuo Acaba Iria muito, mas não deu Seriedade, seriedade, porra Vambora Vamos, caralho Cara, nesse lag aqui, velho Lag Pô, vou A aqui Eu vou Preparo pra IB vocês Se tiver muito eu aviso Vai contato B Vai contato B Vai na calma Claro, meu coach Ah, que mentira Esse tiro, velho Que mentira, mano Tá, calma, calma Calma, calma Não, não, não Acabou a bala do gar... Eu vou abrir, mano Ué, acabou a bala Fui tacar alguma coisa E veio a granada, velho Ah, vai, vai, vai Caramba, velho Ficou com 5 de HP, Ney 5 Calma, calma Calma aqui também Eu tô sem dinheiro Tô comprado Vem uma capacidade Tem que comprar, cara Bora, bora, bora É, esse é o Ezequiatava melhor Tá, eu vou descer rato aqui Mais fácil, né Vai smogar o que, Gal? Cabecinha Cabeçinha Desmogar o CT aqui Banguei, vou bangar Dá pra entrar pra vocês aí Tá, I-Centry eu te trade Vai, tá, vai, dá pra entrar Tem, liga Ó, vou flechar a base Vambora, vambora Vou flechar a cabecinha Vai passar, tá? Tem cabecinha de AWP Isso, boa Boa Morri CT, CT, liga Boa, cara 2x1 CT, o time CT, o time CT A cara, tá fazendo o que aí? Eu não morro Ai, passou Troca de arma, troca de arma Ó, já foi Acredita, Kari Tá, areia, areia, areia Atira Atira Ah Ah Pega AK, Kari Não tinha AK, era AWP Ai, não Passou por 3 AK 3 AK É, e um M4 Não, pô, tudo AK Mano, ó, vamos rush a B Confia Vamos, vamos, vamos Compra, compra Caralho, fodeu Só apaga a moto pra mim Eu tenho, eu tenho Tem smoke e tem as flash Eu olho o rato É fé aqui, hein Agora é orar É isso De fé a gente é bom Apagou A gente bateu Eu apaguei, eu apaguei, eu apaguei Eu apaguei Eu apaguei Eu tô quase Goni, 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 Goni Ai Ai, fodeu O que é isso? Goni, Alimaga Tem 2 aí, 2, pera Aí, fodeu, já tá perto Não sei nem como te ajudar Opa Joga muito Tem um ponto à direita A direita, a direita É, a direita 100% Sol Ela tá no CT Aí, isso Olha o Sol, já sabe onde tá o último X1, X1, já sabe onde tá o outro É o Piraju Foi bem demais Foi bem mesmo Quase arrumou um contrato com a FURIA Quase Mano, o Goni tá jogando pro L, né É uma smoke É que a gente entrou no jogo tarde Vamos de novo Era smoke É, Motovaro Uhum Caramba Eu ia smogar CT Tá no sanduíche aqui Sanduíche, do lado da smoke Areia, 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 areia A Cintia tá na areia Eu tô no sanduíche cego Ué Ué Nossa, o que que eu tô fazendo? Eu tô no sanduíche cego Tem palácio, palácio, palácio Palácio, palácio Vou bugar o palácio lá pra atrasar ele CT Tem um palácio lá pra atrasar ele Qual que é os outros palácio que a gente vai descontar Vertigo Vertigo a gente tá bem agora Trem agora Ah, trem tá bem também É trem, Gal Não, vai, vai dar bom Vai dar bom Caramba, não consegui jogar a Mirage Foi difícil mesmo